A maçonaria não transforma bandido em mocinho. Ela não transforma uma pessoa de má índole em uma pessoa de boa índole. A gente trabalha para o bem-estar da sociedade, para fazer com que a gente consiga fazer com que as injustiças sociais sejam diminuídas. Bom, antes de começar, eu queria agradecer ao público que está aqui assistindo. Curioso sobre o que é a maçonaria, eu também estou, mas eu preciso agradecer, obviamente, ao patrocinador que faz isso acontecer. Joga aí, careca. Pode chamar mais de careca, hein? Dá ruim, o Will Smith vai me dar um tapa. Queria agradecer a Insider. A Insider está com a gente aqui patrocinando o Achismos. A Insider tem uma tecnologia. O que acontece? Você pega a roupa aqui, Gerson, a roupa aqui toda amassada, você põe no corpo, pum, ela fica na estica para não usar mais ferro de passar, é prático, não fica aquela pizza, não fica enchendo o saco. Eu estou dando desconto para vocês que estão aqui, ó. Aqui, exatamente na descrição do vídeo, tem um link com desconto. É só usar a hashtag Maurício12. Compõe o desconto, Maurício12, certo? Maurício12, compra, já garante para o Natal. Vai que eu pego com patrocínio no futuro, já aproveita agora. Não é isso? Boa. E aí, eu te pergunto já, Gerson, essa roupa aí é de maçonaria? Você tem que usar essa roupa ou você faz um outro trabalho por fora e precisa usar essa roupa? Essa é a vestimenta. Na verdade, o traje maçônico é terno, gravata e camisa branca. Mas aí, quando chegou a maçonaria no Brasil, vocês ficaram chateados, né? Porque... Na época que a maçonaria chegou no Brasil, lá no século XIX, em 1822, principalmente quando eu estava aqui, mas o pessoal já tinha, por costume, era hábito usar terno, né? Usava terno, colete, chapéu, guarda-chuva, aquela coisa bem antiga. Então, é comum, né? Existe maçonaria em Manaus, assim, porque o cara tem que estar de terno? Existe. Existem muitos maçons em Belém ou eles falam, não, tem que usar terno, não quero, não? Existe em Belém, no Acre, existe lá no Rio Roraima também, né? Escalou pra caramba pra usar terno. Não, não tem jeito. Mas você pode tirar, tipo assim, você pode tirar ou não? Não, durante as reuniões a gente está de terno, a gente tem um paramento que a gente usa, que é, não sei se você já teve a oportunidade de ver como é uma, como nós nos preparamos pra uma sessão maçônica, isso já não é segredo pra ninguém, né? Porque muitas sessões, nós temos sessões magnas públicas, né? E a gente tem aquele avental que vai aqui, tem um colar que vai identificando o grau que cada maçom tem. Hierárquico, né? Sim, hierarquicamente, então o avental é que identifica. Mas assim, obviamente, muita gente confunde, acha que o cara que é maçom, ele é só maçom. As pessoas não sabem que pode ter dentista, maçom, tem jogador de futebol, maçom, pode ter várias possibilidades. Você tem uma profissão que é... Sim, eu sou dentista. Acabei, curiosamente, falei, você é um maçom dentista. Eu sou dentista, isso. E tem de tudo, maçonaria, ela não tem nenhum tipo de preconceito, não pega nada. Todos os tipos de profissão, de ideologia, tudo está dentro da maçonaria. Ela, na época que houve um problema com a igreja, foi exatamente por conta disso, porque ela foi recebendo do seu meio, quando ela passou de operativa para o que a gente chama operativa, é que ela vem, né? Bom, depois eu tenho que contar a história para você do que é maçonaria, né? A gente vai falar disso agora. A maçonaria, ela começou, ela é... Ela veio, o que nós conhecemos hoje, ela veio das guildas de pedreiros livres da Idade Média. Quando o Império Romano ruiu, existia uma classe, né? O Império Romano deixou obras arquitetônicas até hoje. Nós temos na Europa, no Oriente Médio, em toda a parte do norte da África, tem obras... Então, existia um número de pessoas que conheciam a arte da construção. Quando entrou a Idade Média que o Império Romano ruiu, a Europa entrou num período negro, né, que foi a Idade Média. Então, as pessoas se juntaram em feudos. E ali você tinha o dono do feudo, você tinha a família e tinha os camponeses, que trabalhavam para o senhor feudal em troca de proteção. E, na verdade, era um trabalho escravo, porque o cara nascia, morria e vivia ali. Mas, nesse meio, existia um grupo de pessoas que conheciam a arte da construção. Maison, em inglês, que é maçom, e maçom em francês significa pedreiro. Então, essas pessoas, é uma categoria de profissional que construíam os castelos, os monastérios, toda a parte de pontes, de rios, de catedrais. Eles eram pedreiros mesmo. Você vê que há, na Europa, você tem um monte de obra de pedreiro, de pedra, que está lá. Aqueles aquedutos que existem até hoje e que foram construídos pelos romanos, é tudo arte da pedra da construção. E eles podiam, então, circular livremente, por isso chama maçom livre, né, franc maçom em francês, ou freemason em inglês, que eram maçons que poderiam, esses pedreiros, esses canteiros de obra, podiam circular na Europa livremente. Por isso que chamavam pedreiros livres. E eles não se reportavam às leis do local onde eles estavam trabalhando. Eles se reportavam ao papo. Normalmente, a igreja contratava o trabalho desses pedreiros, dessas guildas de pedreiros, para construir os seus monastérios, os seus templos, a igreja, a catedral, e ficavam trabalhando. Em um dado momento, então, assim, o loja, que a gente chama, né, no português, você tem o nome de loja maçônica, na verdade, é uma tradução fonética. Porque em inglês, na verdade, esse termo vem de load, que é alojamento. Olha só, a loja de load. Falava load. Vem de load, aí, no tradução, para você ter foneticamente a mesma... O mesmo significado. O mesmo significado que você trouxe. Mas são alojamentos, que até hoje você tem a construção, tem o alojamento, onde o pedreiro está trabalhando, né? É que você falava assim, não, vai ter uma loja. É, essa loja... Falava, vende o quê? Celular? Não, não, ele é maçom. Entende, vende alojamento. Então, vende alojamento. E aí, foi fazendo essa construção, foi trabalhando, e em um dado momento, houve... Então, começou a haver uma mudança de mentalidade, quando começou a vir o iluminismo, os grandes pensadores, e eles se refugiavam na maçonaria. Nesse tempo, a maçonaria também começou a haver... Depois de 1666, quando houve um grande incêndio em Londres, que destruiu a cidade quase que inteira, as guildas se dirigiram todas para a Inglaterra. E ali, no final do século XVII, começo do século XVIII, então, começou a haver uma formação do que a gente chama, que é o que a gente pratica hoje, de maçonaria especulativa. Então, ela passou de... Ela deixou de ser operativa e passou a ser especulativa, que é o que nós praticamos hoje. A operativa, ela... O próprio nome diz... Trabalhava na pedra. Trabalhava na pedra. Na construção. Ou seja, eram pedreiros de fato. Eram pedreiros de fato. E a de hoje, que é especulativa... Começou em 1717, foi quando, na verdade, houve uma fase de transição. Então, começou a haver uma diminuição de locais para se construir. Então, começaram a ingressar dentro da maçonaria pessoas que eram grandes pensadores, grandes filósofos, contestadores da época, que mudaram a realidade daquele período negro que houve na Idade Média. E começou a haver novamente o Renascimento. E aí, essas pessoas começaram a ficar dentro da maçonaria e criaram a maçonaria especulativa. Mas por que eles se associaram a esses pedreiros? Porque eles tinham algo, eles podiam pensar livremente, falar livremente. Ah, aí que tá. Ali não tinha nenhum tipo de censura. Porque o Estado não coibia. Sim. Olha que interessante. O Estado não coibia, mas assim, o Estado e a religião, nesse período, eles eram distintos? É, na verdade, a igreja sempre teve uma influência muito grande, né? Então, toda a família, principalmente na época feudal, você tinha lá o dono do feudo, e na família tinha o herdeiro, que era o primogênito, sempre. Sim. E depois o outro filho ia para o clero. Virava padre, virava bispo, ia para o clero. Então, havia esse vínculo. E por conta disso que começou a haver, então, porque você vê, no começo, a relação entre a igreja e a maçonaria era comercial. Ele contratava para fazer o trabalho lá da igreja, do monastério, então era operativo. Quando começaram a vir os pensadores, começaram a questionar alguns dogmas da igreja. E esse tipo de, naquela época, a igreja era muito forte, então começou a ter essa mística, não, de dizer, de falar, de denegrir a imagem da maçonaria, que ela faz missa negra, são todos adoradores do diabo, é porque eles matam criancinha, matam pessoa. Porque eles eram questionadores daquela igreja. Então, eles tinham que difamar o grupo. Você tinha que deixar. Como tudo, né? É, como acontece hoje. Não tem diferença. Tudo que é muito proibido tem uma questão comercial ou ideológica por trás. Não põe isso daqui. O gay é errado. Por quê? Você vai descobrir, tem uma questão, a maconha é errada por causa de outra questão. Tem muita coisa que o poder... Quando é contra aquela nova linha de pensamento ideológico. Mas hoje serve também, né? Você vai no Twitter criticar um político, em pouco tempo você está destruído, você não entende por quê. Pois é. Você sai como um cara errado. Olha que interessante. Então, vocês vivenciaram as fake news no começo dos tempos. Pois é, naquela época, nos começos do tempo. Então, é em 1717, quatro lojas, quatro alojamentos maçônicos, que tinham ali operativos e especulativos no meio ali, eles começaram a formar... Vamos assim, olha. Porque a festa, eles faziam festas solsticiais. Naquela época era festa de solstício, o verão, o inverno. E cada um fazia o seu. Então, eles resolveram se juntar, vamos fazer a festa junto. E criaram, então, o que se chamou de grande loja. Vamos fazer a primeira grande loja. Então, tem as lojas maçônicas, vamos formar a primeira grande loja. Juntando operativos e especulativos. E aí, eles juntaram. Nos primeiros anos, eles só se reuniam, nos dois, três primeiros anos, eles se reuniam para fazer a festa. A festa solsticial, que é onde eles ingressavam novos membros para trabalhar nas pedreiras. Então, faziam todo esse negócio. Aí, falam muito. Então, foi por causa disso que começou a desenvolver a maçonaria especulativa, como a gente diz hoje. Mas, o segredo da maçonaria, que muita gente, sim, ninguém acredita, que a gente fala que maçonaria não tem segredo nenhum. Ninguém acredita. Mas, é porque a parte do segredo, ela vem da tradição dessa época. São coisas guardadas, sete chaves. Não tem nada guardado. Não, não tem nada. Isso é um grande achismo. E ninguém acredita, mas é um fato. Antigamente, você tinha que ter o segredo do conhecimento da arte e da construção. Porque, se todo mundo soubesse construir, você não ia ter aquela liberdade que o cara tinha à época. Aqui, era uma liberdade muito relativa. Porque, o cara entrava, ia para uma cidade, ia lá, sei lá, para Paris, para fazer a catedral de Notre Dame. Ele levava 90 anos para fazer a catedral. Então, havia, às vezes, eram duas, três gerações. Então, ele não saía dali. Não deixava de ser um trabalho. Ele recebia, mas ele não saía dali. Entendi. Então, era uma liberdade. Mas, para a época, era uma coisa maravilhosa. Não, e não à toa. Mas, não tinha. Então, o segredo é para ele manter essa liberdade que os outros não tinham. Então, você tinha o conhecimento. Então, você só passava para aqueles que eram, tinham condições de ser iniciados. Que tinham habilidade para fazer essa obra. Então, foi por isso que houve o segredo. Isso trouxe como tradição. Se bem que a maçonaria, não sei se você já chegou a ver alguma coisa ou ler alguma coisa sobre maçonaria, todos os ensinamentos que nós temos, eles são feitos através dos instrumentos da arte da construção. Então, nós temos o esquadro, o compasso, a trolha, nós temos a PAP, a Cadeira. A gente tem todos esses instrumentos que são os instrumentos que trabalham. Quando a maçonaria deixou de ser operativa, de trabalhar na pedra, cada um dos seus membros passou a ser uma pedra. Aonde a gente trabalha para construirmos uma sociedade ideal, um edifício social ideal. E cada um das pessoas, cada pessoa é um responsável. É uma pedra para a construção desse edifício social ideal. Então, passou a ser filosófica. E aí, a gente usa os instrumentos da construção para trabalhar a nossa moral. Olha que legal. Então, você fala do esquadro. O que é o esquadro? Tem a linha reta, retidão de comportamento. Você tem o prumo, que você tem que ser um exemplo com quem você convive. Você tem o nível, porque somos todos iguais. Independentemente da minha situação financeira, cultural, eu sou igual a qualquer um. Eu sou um filho do mesmo criador. Eu poderia dizer que é mais que uma... não é uma religião, é uma sociedade. Não, não é uma religião. É uma sociedade. Temos para você ser maçom, você tem que acreditar em alguma coisa que criou o universo. Que nós não existimos por nós mesmo. O ateu, se você não acredita que alguma coisa formou tudo isso que a gente vive, esse universo inteiro que vive num equilíbrio fantástico, se você não acredita nisso, fica difícil você trabalhar a sua moral. Você acha que você nasceu, viveu aqui, morreu e virou pozinho e acabou. Se você não acredita em algo diferente, fica difícil. Dentro da nossa filosofia, você seguir. Não é impossível? Não, não é impossível. Mas é contraproducente, né? É, algumas coisas... É um vegetariano que trabalha na churrascaria, praticamente. Uma coisa atrapalha a outra. Ele não come a carne, mas ele está lá mexendo com a carne. Está lá mexendo com a carne, então ele moralmente se perde ali. Fica uma coisa estranha. Não que isso seja... Claro, claro. Não tem uma punição, não tem uma proibição. É, você tem que acreditar para entrar. Mas você acredita em quê, por exemplo? O que é Deus para você? Eu acredito. Desculpa, só fazer a pergunta. Deus para você é o mesmo Deus para um outro colega ser o maçom ou ele pode ter uma crença diferente da tua? Cada um tem a sua crença. Mas para você? Na maçonaria, para mim, Deus é uma energia que, de alguma forma, mantém um equilíbrio dentro do nosso universo, de uma forma onde a gente possa fazer alguma coisa e ter um retorno. Porque existe uma coisa física, não tem uma coisa de religião. Tudo no universo é físico. A energia é física. Nós somos energia. Nós vivemos energia. Tudo no universo. Você tem um átomo que é o microcosmos do macrocosmos. O universo e um átomo é igual. Você tem o planeta central com o resto rodando em volta, como são os planetas. Os átomos daqui, os átomos daqui, são os mesmos. São os mesmos, né? Então, a gente é criatura do mesmo universo. E esse equilíbrio, essa energia é que governa o mundo. E o homem, infelizmente, o homem, a partir de um certo momento, tudo no universo é equilíbrio. Tudo vive em harmonia, menos a gente. Em algum momento, o ser humano achou que ele era um ser à parte do que vive o universo. E nós criamos os nossos conflitos, nós geramos os nossos desequilíbrios energéticos. Através de comportamentos inadequados que não trazem a paz, não trazem uma harmonia como consequência de ação. Tudo no universo é equilíbrio. Até a zebra que é comida pelo leão é um equilíbrio. Porque você, aquela zebra, ela foi feita. Você vê que aqueles animais que estão na base da cadeia alimentar, eles se reproduzem muito mais rapidamente do que os maiores que estão no topo da cadeia alimentar. E isso é feito, o universo criou isso. Então, a gente não pode, né? Porque os maiores vão se alimentar dos menores. Isso é um equilíbrio que a natureza tem. Tem aqueles que comem a vegetação, que não são carnívoros, mas existem aqueles que são pequenininhos, que se reproduzem. O coelho, o rato, o hamster, eles estão ali em abundância para servir aqueles que precisam de alimentação. Mas há um equilíbrio. Você não destrói a natureza. Se o leão comer a zebra ou comer um filhote de zebu, qualquer coisa assim. Então, toda a condição que nós humanos hoje temos, da tecnologia, teoricamente isso daí é uma construção nossa, não é uma construção divina? Você acha que isso daí foi... É quase como se a gente virou um computador que perdeu o controle? O ser humano aprendeu a lidar com as coisas que o universo tem. A energia que nós usamos hoje, a energia elétrica, a energia de um micro-ondas, ela existe. Tudo são ondas eletromagnéticas, a energia está aí. E o homem, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai descobrindo. Tudo está aqui, tudo é possível no universo. O que a gente não fez ainda é porque a gente não sabe que existe. Há dois séculos atrás, ninguém sabia que tinha rádio. Aí um cara descobriu que você, usando uma onda, você tem um transmissor e um receptor na mesma frequência, você consegue passar o som numa distância absurda. E assim, aprenderam com... Desde a onda eletromagnética do infravermelho até a ultravioleta, você tem uma gama absurda de frequências onde você usa a seu favor ou não. Dependendo do que seja, pode ser maligno. Quem inventou o raio-x, estava fazendo o teste lá e viu que se ele botasse aquela radiação, aparecia a mão e ele foi fazendo um monte de teste. Ele e a mulher morreram os dois de câncer, porque não sabia o que ia acontecer. Por isso que novas tecnologias, hoje em dia, a gente toma cuidado quando você vai entregar isso de bandeja para a população usar de forma indiscriminada. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. A consequência dessas frequências, né? Interessante. Voltando a falar da maçonaria, tá? Já entendi, cara, você já abriu minha cabeça, assim, de algo que eu tinha totalmente ignorância. Há um achismo sobre... Fica à vontade, pode servir. Há um achismo sobre... Você seria um clube, né? Que só entra quem é associado no... Só entra quem é indicado, né? Para ser associado, né? Sim. E isso ainda persiste? É dessa forma, sim. Tipo, eu não posso ser maçom. A menos que você me chame para ser maçom... E algum maçom lhe chame e te convide para ser maçom. Mas como é que é esse convite? O que é isso? Esse convite é através da convivência, né? Lógico que você tem... Existem pessoas que têm interesse. Nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes, onde sabemos que todo mundo tem ou não condição. Existem algumas situações. A maçonaria não transforma bandido em mocinho. Ela não transforma uma pessoa de má índole em uma pessoa de boa índole. A gente trabalha para o bem-estar da sociedade, para fazer com que a gente consiga fazer com que as injustiças sociais sejam diminuídas. A gente trabalha para o bem-estar da pátria, da humanidade, do povo. Então você tem que pegar pessoas que têm esse perfil de trabalhar para o bem-estar da pátria e da humanidade. Então a escolha é feita dessa forma. Existem pessoas que têm esse perfil, conhecem e têm interesse em sair para o bem-estar maçom. Eu tenho. Elas vão conversar com o maçom, vai batendo papo, vai conversando, vê, vai trocando ideia. E daí fala assim, realmente você tem o perfil, eu vou indicar você para entrar para a maçonaria. Então existe isso. Você disse que foi considerada uma sociedade secreta durante muito tempo? Ela foi considerada secreta por causa da perseguição. Sim, vocês tinham que se esconder, né? Nenhum regime ditatorial gosta de ser criticado. Então a maçonaria, por ser livre, do livre pensar, do livre falar, que se inspirou na Revolução Francesa, que nosso lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente briga por isso. Nós não gostamos de governos que são ditatoriais. Então quando você critica um governo ditatorial, ou quando você critica alguma coisa assim, você é perseguido. Claro. Mas existe uma liberdade de expressão irrestrita? Porque a gente está discutindo hoje, no mundo, a tal da liberdade de expressão. Nossa, aí teve casos aí de podcast que saiu do ar, porque ele falou há mais coisas do tempo. Vocês, pelo que eu entendo, vocês são a favor dessa liberdade, né? Essa liberdade de discussão. Correlata a responsabilidade. Se você fala alguma coisa sobre alguém e você está criticando alguém ou está ofendendo alguém, você vai responder. Se é verdade ou se não é, você vai responder por isso. Claro. Inclusive há na legislação, que está acima de qualquer sociedade. De qualquer sociedade. É o que determina isso. Mas como que funciona alguém para ser expulso de uma maçonaria? Há possibilidade? O que essa pessoa precisa fazer para ser... Porque ele entrou através de um convite. Sim. Você foi convidado por alguma proximidade, provavelmente. Alguém gostou. Porra, o Gerson é gente boa demais. Vai lá na maçonaria de atal, a gente vai fazer não sei o quê. E aí teve um dia que o Gerson fez algo que... Normalmente são procedimentos que vão contra aquilo que a gente tem como doutrina, ou como orientação, que é realmente fazer, pregar, harmonizar... Um dos processos que podem ocorrer é você disseminar a discórdia dentro da instituição. É você ser uma pessoa que gera problemas que causam a briga dentro da instituição. Então, pessoas... Existem, às vezes, pessoas que acabam se exaltando com algumas situações e pedem para... E aí começam a criar intriga dentro da maçonaria. A maçonaria é feita de homem, não é perfeita. A maçonaria, sim, os homens que a compõem, às vezes, não são. Nós não somos perfeitos. Então, a gente está ali para evoluir como ser humano. Então, assim, é baseado numa sociedade convencional, do tipo, se você passar do limite dessas regras estabelecidas... Você corre o risco, sim, disso... Mas tem regras específicas? Tem, tem. Queria ouvir as regras específicas? Nós temos legislação, nós temos um regimento interno, nós temos um estatuto que ordena o nosso comportamento. Porque como você tem, quando você tem dentro da sociedade diferentes modos de pensar, diferentes ideologias... Você pode divergir com respeito, com disciplina, com educação, com gentileza. Eu não preciso concordar com você em tudo. Mas eu não posso te dar um tapa na cara porque você falou um negócio... O Smith, então, não é maçom. Já sabemos aí. Não é um comportamento que a gente consideraria adequado. Porque se você quer mudar a sociedade, se você quer tornar a sociedade realmente diferenciada, você tem que começar pelo seu comportamento. A mudança começa aqui. Sim. Comigo. Eu não vou mudar o mundo se aqui dentro eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não me conhecer, se eu não souber me controlar, se eu não souber me segurar. Com certeza. Se eu não souber me comportar como assim, falar uma coisa que realmente me ofendeu demais. Se eu não tiver um equilíbrio emocional para suportar, que ficar quietinho, como fez o... O Chris Rock. Pois é, ele ficou na dele. Ele teve um comportamento muito adequado. Porque se ele fosse agir como o Will Smith, ele teria um abrigo, os leitos, ia se pegar de tapa com a entrega do Oscar. Isso como exemplo para um bilhão de pessoas... Seria completamente... Ele atrapalha a sociedade em vez de ajudar, né? Você, só a agressão do Will Smith, como a gente estava falando aqui antes de começar, já teve uma reação de algum, de uma parte da população, falar, ah, tinha que bater, tem que socar, tem que remetar. Você imagina se eles realmente se engalfinham ali. Claro, com certeza. Então a gente ia gerar uma situação de energia negativa, de exemplo errado, de como nós não devemos nos comportar. Muito interessante isso. Vocês têm uma reunião semanal, mensal? Como é que é que funciona? A loja maçônica se reúne, nós temos... tem lojas que se reúnem semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Depende do motivo pelo qual a loja funciona. Então tem lojas que são exclusivamente para estudo, tem lojas que são filosóficas, tem lojas que são benemerentes, tem lojas que são mais politizadas. Engraçado que no começo da... quando o nosso grande oriente do Brasil foi fundado lá em 1822, a maioria das lojas que foram fundadas já no final do século XIX, da metade do século XIX para frente, elas foram fundadas para comprar cartas de alforria para dar liberdade para os negros. A maioria das lojas que são centenárias no Brasil foram... começaram umas para trabalhar a independência do Brasil, logo as primeiras, e depois para trabalhar o final da escravatura, comprando muitas... muitas são as lojas. É como uma ágora, uma reunião de pessoas intelectualizadas, não diria intelectualizadas só, mas são pessoas que promovem nessa sociedade um benefício, seria isso, assim, do tipo, como melhorar... A sociedade que a gente vive. Como melhorar essa sociedade, né? Mas é que tá, a sociedade... são várias verdades, né? Tem a minha verdade, tem a sua, tem a verdade do outro, tem a verdade do preto, a verdade do branco, a verdade do judeu, a verdade do católico. Como que vocês acham que o que vocês estão fazendo é correto? Já que a gente gosta de questionamento, essa é uma boa pergunta. Quando você questiona ou faz alguma coisa que tem como consequência um ambiente de respeito, de harmonia mesmo com o antagonismo, e você vai fazer um trabalho, e isso traz benefício para aqueles que estão tanto trabalhando como recebendo benefício, é sinal de que nós estamos... O universo nos mostra se nós estamos seguindo o caminho bom ou não. Se você tem uma quebra de harmonia, se você tem um clima de guerra, de intriga, de briga, de descontrole, você percebe que ali a coisa não tá tão boa como deveria. Todo o nosso trabalho tem que gerar alguma coisa boa e um ambiente agradável. Ninguém vive em paz se você tá num ambiente de guerra, de intriga o tempo todo. Então essa vontade é o que a gente procura ter. O oposto do que tá acontecendo hoje com as redes sociais, onde as redes sociais você junta pessoas. Eu tenho uma tese que a rede social nada mais é do que uma mesa de bar que juntou todo mundo. Só que você não chama todo mundo pra uma mesa de bar. Às vezes eu chamo só meus amigos, eu quero conversar com o Gesso. E de repente tem um coreano que tá muito ofendido com o que eu tô falando com o Gesso. E juntou todo mundo, você vai ter um conflito. E aí tem conflito. E vocês conseguiram fazer isso de uma maneira, pelo que eu tô entendendo... A gente trabalha isso pra que os membros da ordem tenham essa consciência. Você mudar e vencer a sua paixão, né? Vencer a sua vontade de querer, às vezes, o impulso de responder a uma agressão. Você descobriu que a sua verdade não é uma verdade. Pois é, que o que você julgava ser o correto não é tão correto assim. Mas a gente tem que trabalhar isso. De vencer essa paixão de impulso de responder ou de criticar assim, de uma forma... Essas reuniões, elas acontecem semanalmente, que nem você falou, ou quinzenalmente. Vocês têm um grupo de WhatsApp que se reúne? Toda loja tem. A gente se reúne presencialmente. Durante a pandemia nós tivemos que fazer reuniões virtuais, né? Com o Zoom, com o Google Meet, que é um desses aplicativos, mas a gente já se reúne, sim, presencialmente. E vocês têm o que nessa reunião? Quanto tempo dura? Uma hora? Normalmente vai de uma hora e cinquenta, duas horas, duas horas e porquê, sim. Existe toda uma preparação. Então, é igual você, quando você vai para algum lugar onde você tem pessoas que você vai fazer algum trabalho de crescimento pessoal, você não chega lá e senta e começa a falar. Você tem uma preparação do ambiente. Se você vai numa missa, você tem o padre e fala alguma coisa. Você vai na sinagoga, o rabino vai falar. Se você vai no centro de Umbanda, o pai de santo está ali. Então, existe uma preparação do ambiente, porque nós vamos ali, sim, falar alguma coisa, vai ter algum assunto que vai agregar valor para que nós reflitamos o nosso comportamento e sejamos pessoas melhores. Tem uma autoridade? Tem. Na loja você tem uma hierarquia administrativa. Então, você tem o que a gente chama de venerável mestre, que é o presidente da loja, e você tem os cargos administrativos, você tem o tesoureiro, você tem o secretário. Entendi. É uma associação, uma maçonaria, é uma associação, num mundo, como assim, que a gente chama de mundo profano, não de forma pejorativa, profano no dicionário significa aquele que não é iniciado. Então, não é, é que às vezes falam assim, ah, profano é pecador. É, não é pecador. Profano é aquele que não conhece, não foi iniciado ou não foi preparado para estar ali. Então, na nossa sociedade, né, essa... Eu me perdi agora, esqueci o que eu estava falando. Não, mas eu estava gostando de velhinho, né? Não, eu estava gostando de você que estava falando. Mas é... Estava falando da autoridade, da coisa toda. Então, aí o que você tem ali, administrativamente, a maçonaria é uma associação. Sim. É como um clube de futebol, uma associação de classe. Sim, uma associação de classe. E a coisa é baseada em votação. É um corte registrado em cartório, então a maçonaria não é secreta. Se fosse secreta, não tinha o estatuto. Não tinha o CNPJ. Você não estaria aqui. É, não estaria aqui. Você estaria com um branco na cara. Você nem sabia que tinha maçona. Se é secreta, não existe. Não, exato. Não, mas às vezes tem um pessoal aí que é muito fofoqueiro. Tem um pessoal que saiu da maçonaria, tem a maçonaria fofoqueira. A maçonaria do Léo Dias, que vai contando o que acontece. Tá, mas entendi. E quem faz as atas dessa reunião? Por quê? O secretário. É o secretário que arruma as atas. Porque quando, por exemplo, eu já fui católico. Quando eu era católico, obviamente, o pessoal que sabe, você vai na igreja, tem lá o salmo que a gente vai ler hoje. A gente vai falar do que está tendo uma guerra na Ucrânia. Então aqui, o padre escolheu para falar sobre essa passagem bíblica. Deixa eu fazer uma oração, agradecer e tal, tal, tal. Como você se ilustrou uma religião e sim uma sociedade, tem um secretário que vai lá e vai determinar um tema. Mas como é que é um tema? É tipo um tema do tipo, vamos discutir se a água do Brasil precisa de tratamento? Não, existe. Os temas, na verdade, a administração da loja é feita por eleição. Existem administrações da loja, que é feita, que é anual, e existe a administração bienal. Então, daí você tem essa liberdade e a loja pode escolher se é anual, se não é. Mas o que tem, você faz um grupo, então você tem o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, que a gente chama o primeiro vice de primeiro vigilante, segundo vigilante. Aí você tem o secretário, tem o tesoureiro, tem o chanceler, que cuida da presença, cuida de quem vai, quem não vai, quando vai. E tem o que a gente chama de orador, que seria o membro do Ministério Público, dentro da loja, que mantém a ordem e o regramento. A média de loja maçônica vai de 25 a 30 irmãos, é a média. E aí esses temas, eu queria entender esses temas. Então, os temas são dos mais variados, tanto de parte filosófica maçônica, porque nós temos lá todos os nossos... Quando tem a classe, nós temos sessões diferentes. Então, você entrou na maçonaria, você é um aprendiz maçom. Então, você se tornou uma pessoa que vai aprender sobre maçonaria. Então, você vai ficar um tempo como aprendiz para você entender o que é maçonaria. E dentro de um tempo maçônico... Sim, então, você tem vários símbolos que você vai trabalhando para você entender o que é maçonaria, porque está ali. Uma das coisas que existem, isso não foi a maçonaria, porque a maçonaria não inventou nada. Ela trouxe para o seu seio várias questões de outras civilizações, do conhecimento, na área de conhecimento. Então, trouxe da Pérsia, trouxe do Antigo Egito, trouxe da Grécia, da Roma. Então, você vai trazendo grandes pensadores, você vai trazendo para dentro o que ajuda a trabalhar o seu íntimo, a sua evolução como ser humano, a sua evolução espiritual. Então, você tem o aprendiz. Então, dentro da maçonaria, você tem, por exemplo, o que tem em todas as catedrais. Um piso que a gente chama de pavimento mosaico, que é o preto e o branco, ladrilhos pretos e brancos. Isso em qualquer igreja tem, em qualquer catedral tem. Então, isso significa o quê? Significa a harmonia entre os opostos. Não existe nada mais oposto que o branco e o preto, que é a cor branca e a cor preta. E elas vivem dentro de um piso, mas estão em harmonia. Então, é uma simbologia. E tudo isso, tudo dentro da maçonaria é simbola. Então, uma pessoa, quando eu entro, que é aprendiz maçom, nas sessões específicas de aprendiz, são esses temas que são trabalhados. Depois você passa para companheiro. Aí você já passa a subir um pouco mais e trabalhar outras áreas do conhecimento mais evoluídas, que você pode avançar um pouco mais. Você já tem a conhecimento. Você tem que ter a base. Ninguém aprende a ler. Você pega um livro e dá para uma criança ler. Ela não vai ler. Ela não entende a letra. Então, primeiro ela tem que entender a letrinha, conhecer a letrinha. Agora vamos juntar a letrinha, faz sílaba. Junta a sílaba, faz palavra. Junta a palavra, faz frase. E assim aprende a ler. Interpretação e tal. E a maçonaria é igual. Você tem esse tempo de conhecimento e de aprendizado para poder evoluir dentro da ordem. Então, você crê. Depois vira mestre maçom e aí você pode assumir cargos de função dentro da loja de trabalho. Muita coisa que eu já li sobre o assunto, que muitas das coisas que são feitas na sociedade vieram dessas lojas. Porque há uma discussão entre vocês, vocês como mestres e aprendizes e tal, e batem um papo. E essas questões acabam entrando na sociedade de fato. Oi. Juntando com isso, a maçonaria está ligada a várias coisas. Tem relação da maçonaria para a proclamação da república? Oh, tem bastante, sim. Tem com a independência, tem com a proclamação da república. É esse lugar que eu ia, do tipo, o que que da maçonaria veio para a sociedade? É, a maçonaria. Hoje, o mundo hoje sofreu alteração. Mas antigamente, quando... Vamos contar então a história da maçonaria no Brasil, para entender a independência e a proclamação da república, a libertação dos escravos. Então, nós vamos trabalhar assim. Na época do Brasil colônia, veio Dom João VI, apareceu Napoleão lá e Dom João VI fugiu, deixou nada para Napoleão. Napoleão chegou lá e falou, pô, ele fala que o português é bom. O português foi inteligente. Foi o único cara que enganou Napoleão. Ele veio embora e não pegou nada, não tinha o que roubar, não tinha o que pegar. E aí ele tornou o Brasil, a sua colônia, um membro. A colônia virou um país, virou parte da coroa portuguesa. Então, o país, né, era Portugal, Brasil e Algarve. Então, aí ele criou o Banco do Brasil, criou Correios, e aí ele foi, o Brasil sofreu uma mudança. Muito bem. E aí começou a crescer. Dom João, aí acabou a guerra e tal, mas os caras não queriam mais ficar aqui sofrendo com os mosquitos e com o calor infernal. Falou assim, ah, vamos embora, a corte, a corte portuguesa quis ir embora. Então, aí voltou para lá. Nessa época, os filhos dos fazendeiros, dos grandes agricultores, de comerciantes, de burgueses, a maioria da população era analfabeta. A maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Poucos eram aqueles que tinham condição de estudar e iam estudar fora. Iam para a França, iam para Portugal, iam para a Inglaterra para estudar. Lá eles conheceram uma coisa chamada maçonaria, no final do século XVIII, começo do século XIX. Então, eles conheceram um negócio bacana que virou uma febre nessa época, o ser maçom, principalmente na classe. Por quê? Porque era quem tinha conhecimento, quem não sabe ler não sabe escrever não estudar. E aí criou-se, então, um grupo e eles voltavam para o Brasil e vinham com aquele sentimento de liberdade, de igualdade, de fazer com que o país fosse... Uma ideologia mais forte. E assim, os Estados Unidos já estavam, já tinha sido em 1734, os Estados Unidos se tornou independente. E aí a maçonaria ajudou os Estados Unidos. Tem uma forte influência americana, a maçonaria na independência. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a vir aqui e tal. O Dom Pedro aí fundaram. Em 1815, fundaram uma loja maçônica, a primeira loja maçônica, que era assim. Tinha maçonaria no Brasil, em final do século XVIII, já existiam no Nordeste, em Pernambuco e na Bahia, já existiam lojas maçônicas. E havia dentro da maçonaria um grupo de pessoas, a maioria delas, querendo independência. Mas tinham aqueles que, na verdade, tinham aqueles que eram monarquistas e os republicanos. Então, todos queriam independência. Mas tinham os que queriam proclamar, queriam que fosse uma república e outros que fosse independência. E aí, Dom João foi embora. E deixou aqui o Pedrinho para cuidar o príncipe regente. Aí foi, a coisa foi rolando, foi andando, foi caminhando e chegou uma época que o Dom Pedro João falou assim, ó, volta aqui para Portugal que eu vou transformar o Brasil em colônia de novo. Aí gerou um problema. Porque assim, não, nós não vamos voltar a ser colônia. E a pressão em cima do Pedro para que ele ficasse e se tornasse o rei do Brasil começou a ser grande. E aí, em janeiro de 1822, a pressão para ele retornar foi muito grande. E aí teve aquela coisa de, vamos, nós te damos todo o apoio, fica no Brasil e nós vamos proclamar a independência, que foi o dia do fico. Então, houve uma mobilização da maçonaria junto com outras pessoas que não eram maçons, mas faziam parte da elite, porque eram esses que tinham, detinham o conhecimento, tudo. O poder está sempre relacionado com o conhecimento. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Então, eles começaram a apoiar o Dom Pedro e tal. E essas lojas, pegou a loja que foi fundada em 1815 e dividiu ela em três para fundar o Grande Oriente do Brasil em 1822, dia 17 de junho. Nós vamos fazer agora, dia 17 de junho, nós vamos ter a festa de 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, que é a maçonaria brasileira. Ela se mistura. Então, houve essa união entre os maçons à época. Então, tinha Gonçalves Ledo, José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e Gonçalves Ledo era o vice. E aí, passado um tempo, iniciaram o Dom Pedro. E o dia do maçom, que foi dia 20 de agosto, é o que dizem, assim, algumas contestações com relação à data, mas o dia do maçom no Brasil é dia 20 de agosto. Diz que Gonçalves Ledo fez um discurso empolgado na loja maçom lá no Grande Oriente, falando que chegou o momento que não tinha mais jeito, que tinha que proclamar a independência. Nós tínhamos que romper com Portugal. Coisa, quer dizer, a maçonaria está ligada a grandes eventos históricos da sociedade. Históricos, sim. Interessante isso. Atualmente, vocês se juntam para resolver questões atuais também? Sim, também tem. Como eu disse no começo, o mundo mudou. Você não tem hoje o conhecimento, não está restrito a um pequeno grupo de pessoas. Você tem o conhecimento hoje, ele está no celular e nós podemos... Todo mundo tem acesso à informação. Às vezes não são tão reais, mas ela tem acesso à informação. Mas ainda assim, nós temos dentro da associação, nós temos irmãos que são, nós nos tratamos por irmãos, que trabalham na área da política, nós temos irmãos que trabalham na área de saúde. A maçonaria é muito eclética, ela não tem um grupo de pessoas que a formam. Tem maçom famoso, assim, que pode ser falado do passado? Porque eu imagino que... Tem muito maçom famoso, sim. Tem? Tem, nacional, sim. O próprio Dom Pedro era famoso. Nós temos o Castro Alves, Rui Barbosa, são famosos. De cabeça tem, olha, tem uma relação que vai de A a Z, que deve ter uns 300 a 400 nomes de pessoas famosas. Carlos Gomes era maçom, Santos Dumont era maçom. Tá, pelo que eu estou entendendo, a maçonaria, vê se o meu achismo está correto, é uma reunião de pessoas com interesses em comum, e o interesse é meio que criar uma evolução social, baseada em história, baseada em livros, baseada em várias coisas que já aconteceram na nossa sociedade. Vocês têm essa reunião e vocês aplicam isso de alguma maneira? Como? Tipo, vocês têm congressistas, vocês conseguem contato, por exemplo, com Brasília, quando vocês... Porque vocês ficam lá discutindo, tendo várias opções, opiniões, e de repente você fala, pô, cara... Nós tivemos muitos presidentes que foram maçons. Ah! Vários. Na Velha República, praticamente todos. Então, nós tivemos aí, Magiral Deodoro da Fonseca, nós tivemos Floriano Peixoto, Washington Luiz, Venceslau Brás, são todos, eram maçons que foram sendo, ocupando o cargo de presidente, na República também, no Império também. Nós tínhamos vários maçons, o Visconde de Rio Branco era um ministro do Império e era maçom, era grau-mestre do Rio Grande do Brasil. Vocês vêm comentando a situação do país atualmente? Sim, bastante. Vocês podem dizer o que vocês acham sobre esse assunto? É, assim, nós temos o que a gente tem, na verdade, nós não apoiamos uma pessoa, nós apoiamos a ideia. O que faz bem para o Brasil, o que é bom para o público, a gente tem que apoiar. Existem algumas coisas que são execáveis ou que são condenáveis. Você ter pressão em cima de situações de, como eu posso dizer, de posturas que são extremamente ditatoriais, posturas que são extremamente ruins para o bem-estar e a harmonia do andamento da nação, posturas que são despóticas. Então, isso é ruim. E esse tipo de coisa, sim, nós condenamos, nós não apoiamos, mas a gente trabalha para que haja uma reversão nesse tipo de situação. A gente conversa, a gente articula, nós temos gente que pode conversar. Então, dentro das lojas, a gente tem essa conversa também a respeito do que está acontecendo com o país, da situação. E ver também, assim, tomar cuidado com as informações que vêm, porque muita coisa é manipulada, né, Maurício? Sim, sim. Muita coisa é manipulada, vai de acordo com o interesse de quem está passando a responsabilidade de uma pessoa como você, que é uma pessoa pública, de passar uma informação... Propagar o errado. Que não seja a verdade e é ruim. Então, há sim uma condenação nossa com relação a atitudes que sejam prejudiciais ao país, a sociedade. A sociedade. E essa coisa de internet hoje, que é onde todo mundo virou um maçom, no sentido de hoje, todo mundo se reúne, todo mundo tem... Rapaz, falando uma coisa dessa MP, desculpa o interromper. Mas eu vou usar o seu... Canal. O seu canal que tem um poder de penetração grande. Hoje, existe muitas, hoje, muitas, muitas, por causa da facilidade de rede social, o nome maçonaria é um nome de domínio público. Sim, exatamente. E estão pululando nas redes sociais maçonarias que não são regulares. E os caras usam essa curiosidade que as pessoas têm sobre maçonaria, essa vontade de fazer parte da instituição, para enganar em cautos. Então, nós temos aí, recentemente, o cara que falou que você entrava, pagava 10 mil reais, você ia ganhar um relógio, você pode... Você ganha o relógio, faz parte, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ficar famoso. Isso é mentira. O maçom vai ficar rico, ele tem que trabalhar. O maçom, para ficar famoso, ele tem que se dedicar. Não existe milagre. E aqueles que estão sendo, então, tem muita maçonaria. A maçonaria não convida por internet. Eu vi hoje, eu recebi hoje no meu WhatsApp de um irmão que estava lá, no interior, o cara estava passando, tinha uma placa assim, maçonaria, matrículas abertas. Então, mas tem gente que acaba entrando. Então, o veículo que você tem de comunicação é de passar, não se deixe enganar, não existe milagre. Maçom não fica rico. Maçom rico é aquele que trabalha. Tem um trabalho... Como todo mundo. Sim, sim. É uma sociedade. Não existe. Você fica famoso. Se você trabalhar de uma forma que vai te deixar entrar em contato com outras pessoas, não tem... Você não fica famoso, rico e milionário. A gente quer ser maçom, né? Tem bastante gente que tem interesse. Nem todo mundo tem perfil. O perfil está baseado em quê? Está baseado na forma de você agir com o ser humano, com o próximo, de ser uma pessoa realmente que se preocupa com os outros e não consigo mesmo. Sim, sim, sim. Então, você tem que ter... Uma doação. Sim, você tem que ser doado. O trabalho maçônico é um trabalho voluntário. Então, você não pode ter uma pessoa que é egocêntrica, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que é ambiciosa... Que fale só dela. Que fale só dela para assumir ou ser maçom. Claro. Ele vai deturpar tudo aquilo que a gente fala. E vai manchar a imagem da gente. Sim, sim. Então, nós temos que tomar cuidado. Por isso, cuidado. E esse negócio de... Ah, vem aqui, você vai ganhar... Pô, teve um caso que é assim, você entra na maçonaria aqui, você paga 10 pau. Aí, daqui a um mês, você vai ganhar um milhão. Cara, a ideia é pirâmide, é outra coisa. Pois é. E aí, depois de um tempo, você ganha uma BMW. Isso não existe. Isso é irreal. Tem nada a ver os preceitos da maçonaria. É, e nem processos populórios. Depois o cara fica aí, como... Pô, eu fui enganado. Você foi enganado, você foi ganancioso. Então, mas eu imagino que... A culpa é sua. Um dos motivos pelo qual uma pessoa pode perder esse título de maçom seria essa ostentação, né? Uma pessoa que fica o tempo todo se vangloriando por maçom. Ou não, não tem nada a ver. Não, perder não perde. Porque, assim, o que acontece é que a própria situação é a pessoa acaba caindo no ostracismo. Ah, tá. Tá. Você não tem, assim, uma coisa é você ter o respeito das pessoas. Então, a sua atitude faz com que você acabe ficando sozinho, né? Sim. Ou não. O que eu estava falando no drama da internet, que, assim, hoje em dia todo mundo é um maçom, e não só no grupo de maçonaria online que está lá o cara tentando enganar pessoas. Mas hoje todo mundo está com muita opinião. Todo mundo... Por exemplo, qualquer pessoa hoje que tenha 3 mil seguidores, tem uma mini relevância social. Antigamente não existe isso. Antigamente o poder, ele estava na comunicação, né? Que era... Algumas emissoras de TV te davam esse poder, né? Sim. 5 emissoras, jornais e vocês, né? Por classe política e tal. Hoje, qualquer amigo meu, ou minha mãe, ela bomba fazendo um bolo de fubá, ela pode ter seguidores o suficiente para ela realmente mudar a sociedade. Sim. O que vocês da maçonaria não vêem isso? Porque a maçonaria, ela está digital, ela virou uma maçonaria online, onde todo mundo é maçom. Qual o perigo disso? Qual o acerto disso? Como que vocês encaram? Essa concorrência de opinião. É bem complexo, né? É igual... Você pega na internet, tudo o que acontece no mundo, todo mundo se torna grande especialista. Exatamente. Qualquer assunto. E de maçonaria é a mesma coisa. Infelizmente, a gente vai trabalhando, por exemplo, Facebook, pega Instagram, pega essas redes sociais que tem alguma coisa que fala de uma forma inadequada sobre a ordem ou que não é oficial. A gente faz a denúncia, a gente diz que isso daí é fake, que isso daí não existe. Tem um monte de perfil que, às vezes, é criado com foto minha. Qualquer pega lá que eu tenho o meu perfil, tem foto minha, tem foto de outros maçons que também... Endossando algo. Para dar essa conotação de que é oficial, de que é importante. Mas a gente denuncia, faz a denúncia e tal, mas pula muito, a coisa cresce muito. E, infelizmente, mas isso é uma questão da educação. É a educação nossa. Hoje, você pega a criancinha com sete ou oito anos, o que ela quer ser? Ela quer ser influencer. Ela não quer mais trabalhar. Ela quer ser influencer digital. Olha como a gente está vivendo. Eu acho que isso é uma merda. Desculpa o termo. Pois é, eu também. Eu odeio o termo influenciador. Às vezes, as pessoas me chamam de influenciador porque... Eu acho que influenciador não pode ser uma profissão. Ele tem que ser uma característica, mas não é uma profissão. Tipo, o Carlos é um influenciador. Tudo que ele fala, a galera compra. Agora, no meu futuro, eu quero ser influenciador. Você não pode querer ser algo que é meio nato. Não entende o que eu quero dizer? É meio... É uma característica, não é uma profissão. Maurício, que é influenciador... Não, eu sou influenciador. Eu tenho um grande número de pessoas que escutam coisas que eu falo e... Concordam com você. Concordam ou discordam. E debatem. Eu acho que o influenciador está muito naquela coisa de... Parece até um mentiroso. Mentiroso. O cara que é um influenciador, ele é mentiroso. Porque se você paga... Olha a minha teoria. Se o cara é um influenciador e tem uma marca por trás desse cara, então ele não é um influenciador. Porque quem é influenciador é a marca. É a marca. Então ele não está influenciando. Faz sentido. Porque se a marca paga o cara... Ele tem que falar o que o cara quer. A galera, ele é só um gado dessa marca, né? Sim. O que é diferente, por exemplo, de você ser um cara que... Sei lá. Fala... Recomendo. Testem. Vejam. Vê se vale a pena. Isso daí você está gerando um debate. Alguma coisa do tipo. Sim. Faz a pessoa refletir, né? É. E aí eu te pergunto... Tem uma coisa que eu... Antes de perguntar, eu te perguntar uma coisa mais profunda, que é a coisa da mulher, né? Dizem que não pode ter mulher na maçonaria. E vocês são tão questionadores, vocês são pessoas tão inteligentes, intelectuais, vocês entendem da sociedade. Numa década de hoje, no mundo de 2022, onde a mulher está cada vez mais presente na sociedade, cada vez com mais voz ativa, inclusive a maior voz hoje é a da mulher. Sim. Como que funciona não ter uma mulher nesse meio de pensamento? Eu começo assim. A maçonaria não tem mulher no seu meio porque, tradicionalmente, pela origem que ela teve, na tradição, antigamente o pedreiro carregava a pedra, quem carregava a pedra era homem, não era mulher. A mulher cuidava dos filhos, ela ficava numa outra relação na sociedade que existia. Então, a coisa foi evoluindo e a maçonaria especulativa, quando ela se tornou especulativa, ela trouxe isso. Existe aquilo de energia, né Maurício? Aonde a gente tem... A gente estava falando agora mesmo aqui com a Mara. Sim. O homem tem uma forma de ver o mundo. A gente tem uma energia masculina que é completamente diferente da feminina. E a maçonaria, dentro dos seus princípios, ela tem a linguagem masculina. Então, haver maçonaria feminina tinha que haver uma outra forma, uma outra energia. Então, você misturar isso pode gerar conflito. Então, ela tem essa tradição e tem essa energia. Mas nós não deixamos de ter a maçonaria feminina, sim. Não é maçonaria feminina, mas nós temos o que a gente chama, dentro do Grande Oriente, que é fraternidade feminina. É uma instituição paramaçônica. Paramaçônico é quando você tem algo vinculado à maçonaria que não é a maçonaria. Então, são esposas, filhas, vós, tias, mães de maçom que se reúnem para fazer um trabalho social. Para fazer um trabalho para complementar a ação da maçonaria. Muitas lojas maçônicas, muitas, a gente não faz propaganda e nem vamos fazer mesmo. A gente trabalha, você não precisa fazer propaganda. A partir do momento que eu faço alguma coisa e divulgo, eu estou fazendo autopromoção, mas não estou fazendo benemerência. Claro. Então, a benemerência você faz porque você tem que ajudar a pessoa, não porque você quer se autopromover. Ah, mas é o que está mais acontecendo. Que é o que mais acontece. Mas a maçonaria faz isso. Então, nós temos lojas maçônicas que cuidam de Santa Casas, de Asilos, de Apais, de Prefeituras, tem Prefeito que é maçom, tem Câmara Municipal. Dentro da nossa instituição, nós temos tudo o que é pessoas. Mas isso é uma questão, por exemplo, as pessoas falam assim, pô, eu sou mulher, eu tenho tanta coisa para contribuir na sociedade. Não, mas elas estão junto com a gente. E elas trabalham sim, elas vão atrás, elas estão juntas, elas fazem o trabalho de conscientização, de empoderamento feminino, elas fazem o trabalho assistencial para mulheres que sofrem agressões. Mas existe uma ação efetiva delas na sociedade. De uma forma, para você ter uma ideia, nós fizemos, quando começou a pandemia, nós fizemos uma coisa chamada o Drive Tour Solidário, que está todo mundo preso em casa. E aqui no estado de São Paulo, nós fizemos uma ação chamada Drive Tour Solidário. Você chegava com o carro, botava lá, e nós tínhamos o nosso grupo, que fazia cesta, botava lá. Então, alimentos não perecíveis e de limpeza. Nós arrecadamos em dois dias 62 toneladas de alimento. Não, muito legal, muito legal. Então, distribuímos, cada região distribuiu aonde queria. Então, a gente faz o trabalho. Nós temos instituições chamadas Ordem de Emolê, Filhas de Jó, Associação Panamaçônica Juvenil, onde nós temos, dentro do nosso meio, para a gente ficar com a gente, filhos de maçons e filhas de maçons, que trabalham também toda essa parte. O estudo dessas instituições é para trabalhar a conscientização da cidadania, do respeito à hierarquia, que a gente perdeu muito ultimamente no nosso país. A falta de respeito a instituições é que é o problema nosso. Você pode não concordar com o presidente da república, mas você não pode desrespeitar a função e o cargo que ele ocupa, apesar de ele, de vez em quando, passar dos limites. Mas existe uma função. Ele é o líder do presidente, ele é presidente de uma nação. Você pode criticar o que ele faz, você não pode desrespeitar a função que ele ocupa. Assim também na instituição. Então, esses valores de respeitar pai, de respeitar mãe, de você valorizar a escola, o estudo, de você reverenciar os amigos, respeitar, isso tudo são coisas que a gente ajuda. Você acha que a gente está perdendo isso, assim, cada vez mais? E o que você acha, o que você está sentindo? Você como um maçom, um líder dessa sociedade, um dos líderes, assim, um cara que tem uma... Isso é o momentâneo, a liderança é o momentâneo. Que seja, mas que seja, é uma competência sua. O que você observa? Por que o povo, você trabalha com pensamento? Você lê livros, você está intelectualizado, você cultiva e cultua o raciocínio, a tua sociedade é baseada no pensar, no quê? Porque pensando você questiona, questionando você evolui. Mesmo que... Tem uma frase que eu ouvi esses dias, que eu adoro essa frase, que ser diferente não é ser desigual. A gente pode ser diferente. É incrível ser diferente. Eu não preciso te humilhar para ser diferente, porque a gente é diferente. Mas a gente, na minha diferença, com a sua, a gente evolui e tal. O que se entende sobre... Por que o Brasil tem um pouco dessa... esse receio do pensamento crítico? Por que o brasileiro, em geral... Por que precisa existir uma sociedade secreta, que não é secreta, mas por que precisa existir uma sociedade de pensamento para o pensamento acontecer? Por que, no geral, não acontece o pensamento? Nós temos algumas sociedades, sim, temos algumas instituições no Brasil que pensam também. Isso não é privilégio da maçonaria, nós não somos os paladinos da justiça. Mas isso é parte de um nicho. Nós temos um nicho de pensamento, sim. O que a gente perdeu, que eu vejo que nós perdemos, principalmente nos últimos anos, é a parte de educação. Não educação cultural. Educação de respeito. Eu me lembro quando eu era moleque, eu tenho 61 para 62 anos, quando eu era menino, você tinha... Minha avó era um alfabeta, mas ela tinha uma sabedoria muito grande. Assim, provavelmente, tenha na sua família pessoas da mesma situação, lá para trás, que eram pessoas que eram sábias, que respeitavam e ensinavam o respeito. Eu não sei o motivo, e não sei por onde começou, mas a nossa educação, o nosso sistema educacional, deixou com que as crianças desrespeitassem... Lógico que haviam abusos de professores com sua autoridade, mas você tem que respeitar uma hierarquia. Você não pode chegar em uma sala de aula e enfiar a mão na orelha do professor. Sim, gratuitamente. Então, essa falta de limite, até onde... O que existe na nossa sociedade hoje é essa perda de limite. Eu não sei aonde nós perdemos isso, qual foi a nossa fala, em qual momento nós perdemos a mão. Mas essa falta de limite é que gera tudo isso, que de conflito que nós temos no nosso país. O Brasil é um país de pessoas boas, a maior parte da população é trabalhadora. Ela vai para cima, ela não se esforça. Você vê o que tem de pessoa que acorda a quatro horas da manhã... É um dos países mais esforçados do mundo, né? Mas, em algum momento, nós perdemos o limite, nós perdemos a mão. Será que não é a raiva? Será que não é a frustração? Será que não é a frustração? Sim, talvez, mas o que a gente... Porque nós nos esforçamos muito para não ter nada de retorno. Claro. Isso vai gerando uma... Essa é a forma que nós temos que pensar, o que nós vamos fazer lá na frente. Nós vamos passar por um processo eleitoral. Nos últimos anos, você tem que tomar cuidado com aqueles que vendem a fortuna, que vendem o país maravilhoso, mas, na verdade, não estão dando. Eles dão esmola e fazem uma fumaça em cima de pequenas coisas, de esmolas que são dadas, e se locupletam com o resto. Nós passamos por isso. Infelizmente, nós estamos vendo o país sendo vilipendiado. Nós estamos passando por uma situação horrível dentro do país. Pessoas que são condenadas, e que estão sendo libertadas, que são comprovadamente pessoas que tiveram um problema. Sim. E que estão sendo libertas. A gente tem que tomar cuidado. O país entrou num caos por causa disso. Nós tivemos aí grandes estatais que passaram por problemas sérios com a administração. Sim. E hoje estão tendo lucro de novo. Então, você percebe que, assim, é comprovadamente, assim, alguma coisa errada foi feita. Claro. E um retrocesso não pode. A gente tem que tomar cuidado. Não podemos ser tontos e inocentes a ponto de achar que aquilo que foi feito realmente foi bom. Não foi. De fato, não foi. Porque a gente perdeu a mão. Foi muita conversa. Muita fumaça. E por baixo, a gente foi vendo montar uma teia, uma rede de locupletação. Todo mundo levando. É o dinheiro de ninguém? Não. O dinheiro é nosso. Enquanto você pega pessoas, nós temos pessoas que morreram nos hospitais. Isso é genocídio. Porque você não tinha médico, porque você não tinha o remédio, porque você não tem a estrutura, porque o dinheiro foi desviado. Com superfaturamento de consumo de remédio, de remédio, aquela superfatura, criança que a única alimentação, a única refeição que ela tem no dia é a da escola e as pessoas desviando o dinheiro da merenda. Isso é genocídio. Isso é um problema sério. Você ter aumento de faturamento, você desvia dinheiro de professor, de escola. Isso é o nosso câncer. Esse é o nosso problema. A gente vê muita gente querendo se dar bem. A maioria da juventude hoje quer ficar rica. Ela não quer trabalhar, ela quer ficar rica. Por isso que eles querem ser influência, porque você aparecendo mais você tem o retorno de um patrocinador. É essa mudança que a gente tem que ver. É esse tipo de coisa. Qualquer um que estiver lá, eu não me preocupo com o regime. Eu não me preocupo se é república, se é império, se é monarquia. O que seja. O que me preocupa é você não dar condição para a população viver com igualdade. Eu não precisaria ficar dando vale alimentação, vale transporte, vale nada se eu tivesse condições de pagar um salário digno para um funcionário. Nós geramos um custo adicional para o empresariado para dar esmola para o funcionário, para o empregado. Para quê? Seria muito mais fácil se nós tivéssemos condição de fazer com que ele ganhasse aquilo que é de direito, que tivesse uma vida digna. Eu pago imposto, você paga imposto, mas a gente tem que pagar plano de saúde, senão eu morro de fome, senão eu vou morrer na porta de um hospital público. Falta funcionário, falta estrutura, chove, bom, olha, cai dentro do centro cirúrgico, começa a cair água porque choveu. Isso é um descaso. Sim. E dinheiro tem. Sim. Ele é usado de outra forma? Sim. Sim. A gente... Gananciosa. É, muita ganância, né? Eu acho que... Eu até queria entender como é que funciona a questão política por trás da maçonaria. Porque, por você ser uma sociedade, não uma religião, imagina... Existem elementos de várias correntes ideológicas, assim, há gente de esquerda, de direita, tem. E esses debates são acalorados igual é aqui? Ah, sim, também, às vezes, sim, quando entra a paixão, quando entra o idealismo, tanto que dentro da maçonaria a gente diz assim, a gente discute política, não política partidária, mas política idealitária. Nós vamos trabalhar a política na sua essência, não partidária, porque se você entrar na parte partidária é que nem discutir futebol. Exatamente. É o que está mais acontecendo hoje. E é o que por isso. Por isso que me incomoda muito quando a pessoa vai para essa coisa do você tem que escolher um lado. Eu falo, não, pois é, que lado você tem que escolher? Por que eu tenho que ter um lado? O meu lado é o Brasil, é o bem-estar da população, eu não preciso... Não importa quem for. Quem for. É, concordo. A gente tem que apoiar um projeto, tem um projeto de lei que vai beneficiar, não me interessa se foi feito pelo PT, pelo PSDB, pelo PMDB, por qualquer um. Sim, sim. O que me interessa é assim, isso funciona. Se você tem respeito ao erário público, se você trabalha de forma correta, usando... Pô, quantas licitações, Maurício, quantas licitações a gente vê sendo denunciada na população, sendo denunciada na televisão, que se o cara fosse comprar guardanapo, um exemplo, besta, vai comprar guardanapo, aí você faz um exemplo. O guardanapo, se você fosse no supermercado, você ia pagar metade do preço. Licitação foi inventada para que o governo pagasse metade, o valor menor pelo volume que ele compra. Sim. Essa é a lógica. Agora, a partir do momento que você faz licitação para você fazer um valor maior do que tem no mercado, por que eu tenho que fazer licitação? Sim. E isso se tornou regra no Brasil. Quantos escândalos nós temos? Mas vocês discutem isso a ponto de... dessa realidade. Porque vocês estão... Vocês são uma parte intelectual, uma parte, como a gente falou, tem lá... Tem um monte de gente. Vocês são uma parte intelectual de um país que está desintelectualizado e me dá a impressão que a gente é dominado por poderes públicos exatamente pela ignorância da população que convém. E, ao mesmo tempo, vocês têm um benefício, vocês têm conhecimento, vocês estão ali, que vocês discutem uma sociedade melhor. É um desafio muito grande o que vocês fazem, porque se vocês querem, de certa forma, melhorar um país que não quer se melhorar, como que funciona? Como que vocês entram, de fato, na ação? Uma coisa é, por exemplo, a igreja vai lá e tem milhões de seguidores que pagam dízimos e faz uma ação social. vocês estão me falando que o dinheiro que vocês têm é um dinheiro ali de 20, 30 pessoas que ajudam ali, cada um dá um dinheiro, faz uma doação, né? E a coisa vai. Mas como é que vocês fazem isso no grande, no tudo? Nós temos assim, nós temos lojas maçônicas, aqui no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 60 mil maçons, e que trabalham em várias lojas maçônicas no estado inteiro, e a gente trabalha de forma... A maçonaria, ela é o foco, o ponto de iniciação, ou o que você fala assim, a gente traça a estratégia. E aí nós temos um leque de pessoas que estão vinculadas a nós que trabalham para melhorar a sociedade, para melhorar a parte social. Não é tudo, nós temos sim, consegues, que tem membros da maçonaria que estão em conselho de segurança, conselho de saúde, que estão brigando para que as coisas sejam moralizadas. Você mudar uma situação que já está enraizada no país, uma mentalidade de, ah, tanto faz, porque o dinheiro não tem dono. Tem dono. Mas o que se tem hoje é que assim, ah, o dinheiro está aí, então eu vou pegar para mim. Mudar essa mentalidade é muito difícil, porque em alguns momentos é inglório. mas nós não podemos desistir. A gente tem que lutar para que essa situação mude, que reverta. Através da educação é a única forma que a gente tem de mudar. Infelizmente, nós jogamos o nosso sistema de ensino para baixo. Você hoje, nós estamos, você mais do que eu, porque eu vou viver menos que você, teoricamente. Teoricamente. Eu espero que sim. Eu também. o movimento da normalidade, vai ser mais doido. Mas, como é que nós vamos fazer? Não falta emprego no país, Maurício. Falta mão de obra qualificada. Está cheio de empresa. Eu vi outro dia, em programa de reportagem, que tem empresas que tem, falta mão de obra qualificada para poder trabalhar. a nossa população jovem, ela está borrificando. Você pega a criança de 12, 13 anos, sabe ler, não sabe interpretar um texto, 15, 16 anos. Perdeu a ironia, né? Então, isso é triste, porque você ilude. Ah, porque eu vou dar vaga na faculdade. Como se nem o básico? Você vai dar vaga, você dá vaga, ela vai entrar lá na faculdade, só que o mercado não absorve, porque você não tem conteúdo, você não tem condição de acompanhar aquilo, Maurício. É uma enganação o que se fez, o que se faz. Você engana as pessoas, porque as pessoas estão achando que se ela entrar na faculdade, ela tem um emprego garantido e uma vida boa. Isso não existe. Concordo. Concordo. já está na hora de acabar o programa. Não, 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 o cachorro entrou aqui. Ah, tá. Não, não, mas é isso. Entendi, entendi pra caramba. é muito mais profundo. É muito mais profundo. É muito complexo mudar o quadro. Mas vocês conversam assim, por exemplo, vocês como maçons, vocês têm contato com maçons francês, maçons da Suíça, de outras culturas. Vocês têm uma reunião mundial de maçonaria? Existe isso? Existe uma coisa que se chama CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana. Existem reuniões de outras potências na Europa. E vocês discutem o que está acontecendo no mundo? Por exemplo, o Covid. O Covid foi uma cena que em todo mundo foi a mesma coisa, né? Obviamente, com aplicações diferenciadas, mas foi o mesmo problema pra todo mundo. Vocês chegavam a se reportar a australianos que falavam, ó, aqui a gente está achando que é a melhor forma de lidar com a sociedade desse jeito? Nesse ponto, assim, eu não tive. Eu não tive a pós-ponto de chegar com essa... Porque as pessoas têm uma teoria que vocês são muito conspiratórios. As pessoas têm essa visão, né? O mito da sociedade secreta, eles são conspiratórios. E hoje a Pfizer está entregando vacina, porque no fundo, no fundo, tem um maçom que é dono da Pfizer, esse cara que... Essas coisas têm. Tudo que é ruim é põe a maçonaria e fala que a maçonaria está por trás. Quais mitos você já ouviu sobre você próprio? De mim, sobre mim eu não ouvi ninguém falar sobre a maçonaria. Ah, de maçonaria eu vi que há conspiração para derrubar governo, que há conspiração quando você vai mudar alguma situação, alguma moeda ou alguma coisa assim. Ah, a maçonaria está por trás. Ah, a maçonaria está por trás desse ditador. Porque sempre é coisa ruim, né? Nunca é coisa boa. A maçonaria nunca está por trás da coisa boa. Quando é para jogar boato? As pessoas usam isso. sempre tem essa coisa negativa sobre a instituição. A maçonaria ela é responsável pelos problemas do mundo, né? Tipo, ah, não. Teve um outro oitocenter, não foi um avião que foi jogado, foi a maçonaria que... A maçonaria estava por trás daquele avião, né, pessoal? Dentro disso, o que é o bode que eles falam da maçonaria? Tem um negócio meio macabro, se você procurar na internet, você acha uma coisa do bode? O bode é um outro mito, não existe bode dentro da maçonaria. Uma das coisas assim, existe uma lenda que diz que o judeu, quando ele quer, vai fazer expiação, ele contava o segredo na orelha do bode, porque o bode não ia falar, então ele contava todos os pecados dele na época da expiação para falar, contava-lhe o bode e não ia revelar o segredo. Então, por conta do segredo da maçonaria, então, aí tinha o bode. Outra coisa também é com relação a matar, a fazer sacrifício, porque se fazia antigamente, nos cultos, de fazer sacrifício, que fazia para Deus, então fazia o segredo animal, mas é por conta disso, mas não existe, o bode na maçonaria é mito, não tem, é só esse tipo de situação que fizer cultural. de um período, entendi, entendi. Gente, tem mais alguma dúvida sobre o assunto maçonaria? Você é maçom, careca? A careca é maçom, mano. Ele ficou lendo, mano. Ele ficou lendo, ele estava lá. Ele é maçom, velho. Pô, você foi escolhido, velho, e eu não, mano. Como que eu faço, assim, eu não, mas assim, a pessoa que está assistindo, pô, eu quero ser maçom, eu quero me aprofundar nisso, eu tenho tanta coisa para mostrar para o Gerson, cara, eu tenho tanta opinião legal, o meu Twitter está bombando, a galera gosta do que eu falo. Como é que eu faço? Ou você fala, irmão, não dá. Assim, é para você, é para você ter uma conversa com a gente, nós temos um no nosso site lá, assim, se você tem interesse em conversar, em ser maçom, a gente vai lá, põe a sua informação lá no site, está escrito lá, quero ser maçom. aí você vai, faz o seu cadastro, porque nós vamos ler, se você tiver o nome no prego, se tiver com problema na justiça comum, criminal, você não vai, já é a primeira coisa que é eliminada, já fica ruim. E depois aí, se tiver, conversa, se tiver interesse, mas não há convite, não há na internet, assim, matrículas abertas, isso tudo, você vai ganhar. Adorei sua foto no Instagram, acho que você pode ser um bom maçom, isso não vai ter. Não, isso não vai, isso não existe, você tem muita gente recebendo e-mail, recebendo mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, que você tem o perfil maravilhoso, para ser maçom. Eu tenho uma maçonaria, brincadeira, eu tenho na verdade um grupo no Telegram, para vocês aí, cara, que querem discutir sobre o achismo, querem dar sugestão, dar opinião, e em breve eu vou abrir um member, cara, para a galera que quer trazer os próprios achismos, para eu, né, debater com uma galera legal, vai lá no canal Maurício Meirelles, com dois L no Telegram, eu tenho um presentinho para você, que é, porra, meu patrocinador, cara, Insider, você vai tirar esse terno um dia, aí você vai colocar essa camiseta, você é casado? Não, eu sou divorciado. Porra, então você vai pegar, você é o seu primeiro a pegar, ela é uma camiseta, você vai ver que ela tem um tecido legal, tá aqui na descrição, quem quiser uma camiseta parecida, tá no Maurício 12, essa camiseta... Eu vou olhar, eu vou olhar, porque diz que é educado, você abriu, abriu o presente, fala bem, quando eu abro o presente, né, pode ver, pode abrir, a embalagem é bacana. Aí, tá vendo? É, eu quero, eu faço questão que você abre e pegue a camiseta, para você ver que eu não estou mentindo, para você ver e falar, o Maurício está mentindo aqui, você vai abrir a camiseta e vai sentir o tecido, tem até cueca. Tem até cueca. Vamos ver, essa aí também é cueca antes suada, também é para não suar. Não, não sua bola, é bom. Essa cueca é boa. Essa é boa. Aí, Bacana, obrigado, obrigado pelo... O saco o quê? Esse saco branco. É, esse saco é para lavar tecido, né? É, você põe tudo junto nesse saco, para lavar, mas olha o tecido, o tecido dela... Esse saco aqui, eu uso para lavar tecidos delicados também. É isso? A mulherada usa isso aqui, não é, mano? É, é isso daí. Isso daí você vai ver que é uma camiseta, você pega ela, põe ela, não amassa, ela já sai, porra, perfeita. Eu vou ficar com o baby look, igual o senhor. Vai ficar, vai ficar. Isso daí ajuda a gente a emagrecer. Isso, bem bacana, eu gostei, Maurício 12 é o cupom de desconto, é só usar aqui na descrição do vídeo, está o link. Está aqui também toda a parte social aqui, da rede social do Gerson. Quem quiser saber mais sobre o assunto de maçonaria, tem também os cortes também, se você quiser passar para as pessoas, ah, gostei dessa parte, não gostei dessa parte, os cortes estão aqui também na descrição. Gerson, obrigado, cara, acho que deu para entender tudo, tudo não, porque muito complexo. Tem bastante coisa para a gente conversar, mas assim, é um assunto que é muito envolvente, e é muito abrangente. e daria para entrar em outras questões, mas acho que a questão aqui agora é o introdutório. Sim. Vou começar com os meus tijolos em breve. Vai fazer. Tijolos. Tijolos. Tijolos ou tijolos? É tijolos. Pronto, eu ia entrar, não vou entrar por causa dessa pergunta. Ele olhou e falou, ele é muito burro. Tijolo ou tijolos? Tijolo ou tijolos? Tijolo ou tijolos, comente. Valeu, Gerson, obrigado. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Foi demais, cara. Foi demais, foi demais. Foi demais. Então, palmas para o meu amigo, da geração Z. Venha ao palco, por favor. Ok? A Emily pediu para eu botar uma blusa. Ah, valeu ela se fuder, a Emily, caralho. Senta ali, por favor. Ó, mas vou te dar um presente, meu velho. Senta aí. É muito foda-se, que porra é essa? Tá num palco? Ah, toma no cu. Não é o do Whindersson. Ela toma no cu. Senta aí, mano. Vem cá, qual que é o presente que ele vai ganhar? Tá foda a teta mesmo? Ah, toma no cu a Emily também. Ele vai ganhar um voucher da reserva de 300 reais. Obrigado, obrigado. Só. Só isso. Dá para comprar um chinelo. É pouco, né? Como é que é, irmão? Pouco, né? Aí, velho. É isso. Petulante. Vamos entender... Eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas. Vamos entender aqui a cabeça do geração Z. Primeiramente, qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Leonardo, vamos lá de novo. Você faz o que da vida? Eu estudo. Tá. Estudo o quê? Eu faço cursinho. Hoje vai ser bom. Vamos lá. Você tentou uma faculdade e não conseguiu. Isso. Qual foi a faculdade que você tentou? Tentei medicina. Ah. A prepotência do jovem é muito boa, né? É, acho que eu já sei. É só operar... Lixo. Tá. Aí você tirou quanto na prova, assim? Quanto que foi, assim? Vai, Sam. 60% da prova. Ah, legal. Mas era na Unip, né? Era... Tá, legal. Beleza. Tá. Perguntas, assim. Você está namorando a... Nathalie. Quanto tempo? Seis meses. Tá. Já traiu? Nunca. Tá bom. Essa eu fiz pra você, pra vocês fazerem. Tá certo. Teve ex-namorada na tua vida? Não, primeira. Primeira, né? Bacana. E não gosta da droga? Como é que é essa? Você gosta da... da ervazinha, né? Então, não sei se minha mãe vai ver o vídeo depois, mas... Vamos tentar entender como é que vão ser os médicos. É... Assim... Corote? Não, não, não. O que que você... Assim... Maconha pra caralho já, né? Eu corto essa parte do vídeo, vai. Uma vez ou outra. Desculpa, mãe. Esse é o médico que vai falar... Mano, rio. Que da hora esse rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.